Este vídeo tem o apoio da TrincaPet, distribuidora seta, marca recomendada por veterinários. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Belezinha? Pessoal, tem novidade na área, tá? Vocês já ouviram falar em um medicamento específico para pássaros, que seja um anti-inflamatório para ferimentos, ferido, ferido exposta mesmo, para artrite e artrose, principalmente para ajudar na cicatrização e na parte de inflamação. Vocês já viram? Já viram falar em um medicamento específico para a árvore, um anti-inflamatório para curar quando o teu pássaro tem algum ferimento ou algum problema de articulações, artrite, artrose, esse tipo de coisa, bucite. Já ouviu falar? Ah, mas o meu pássaro está com um negócio aqui, está com carocinho e está muito inflamado. Vocês já ouviram falar em um anti-inflamatório para a árvore? Não, né? Então, nesse vídeo vocês vão conhecer talvez um único medicamento específico para ajudar a cicatrizar ferimentos, a sarar o ferimento e também, é claro, um anti-inflamatório, inclusive com a ação antitérmica, ou seja, vai servir para a febre e para a dor que possivelmente o teu pássaro esteja sentindo, beleza? Nesse vídeo você vai conhecer, beleza? Vamos para o vídeo, vamos para o vídeo, vai passar a gentinha. Ticaracatica, ticaracatica. Aí, ó, coleirista nato, alemão, chebeiros e passareiro, é nóis. Este vídeo tem o apoio dos medicamentos naturais homeopáticos para tratamento e prevenção, sem conta indicação. Fala com o Lobão. Vamos ao que interessa. Pessoal, trago para vocês o medicamento homeopático desenvolvido por mim, com o auxílio de alguns estudos que fiz e, claro, do médico homeopata que quase não tem conhecimento. 25 anos de professor na faculdade e 40 anos que trabalha como médico homeopata, tá? Então, quase não tem conhecimento. E, é claro, o apoio do pessoal do laboratório do qual eu trabalho, que é um dos mais confiáveis e maiores do Brasil. Então, pessoal, medicamento homeopático anti-inflamatório e cicatrizante, beleza? É esse aqui, ó, na embalagemzinha, tem um bagunzinho meio verdinho, tem os nomes preto e vermelho, só para reconhecimento. Ele está ao contrário, né, porque eu estou usando a câmera de frente, tá? Mas está aqui para vocês. Lançamento que eu prometi no começo do ano, né, eu acho que primeiro vídeo de janeiro. E estou lançando aos poucos aqui para vocês conhecerem, falta mais um, tá? E esse outro também é um medicamento que ninguém nunca ouviu falar, mas eu vou trazer depois. Então, esse anti-inflamatório, pessoal, pássaro com ferimento, pássaro está machucado, está com ferimento. Eu já tenho um medicamento homeopático para pássaro que levou pancada ou quebrou a perninha, a patinha. Aquele é para pancada, né, para levar... Mas esse também, como tem um componente que também tem no outro, também age para pancada, beleza? Mas ele é mais voltado para ferimento, ferida mesmo exposta, para ajudar a cicatrizar e ajudar a secar, deixar sequinha e sarar mais rápido essa ferida. Ele vai aliviar dor, febre e vai combater a inflamação, que é o que dificulta, né, sarar a ferida de fato, beleza, pessoal? Ele tem ação, tá, no tratamento e na prevenção, né, caso esteja começando. Ele tem ação para aliviar as dores nos edemas, edemas. Ele tem também a ação, como eu já falei, de inflamação, né, um anti-inflamatório. Ele age nas dores articulares, ou seja, dores de pulsite, tendinite, dores nos músculos, nos nervos, tá? Ele também age na musculatura, é tipo um dor flex na musculatura, beleza? Ele age também, pessoal, como eu falei aqui, nos ferimentos e nos machucados. Então, a ação dele, basicamente, é, vamos lá. Primeiro, sarar a ferida, cicatrizar mais rápido, combater a inflamação, que é o que dificulta essa ferida, sarar, né? E também combate a febre, a dor e combate aquelas dores musculares e dores nos nervos, nos tendões e na junta. Você vai dizer, pô, Márcio, eu tô sentindo isso, eu tenho uma dor no ombro aqui que é eterna. Esse medicamento vai pra isso. Ah, Márcio, posso usar também? Sim, pode ser usado por você, meu amigo. Pode, qualquer medicamento homeopático, que seja pra ave, se você tiver com um problema semelhante, ele serve pra você também. Você não sabia disso? Você não sabia? Fica sabendo agora, também serve pra você. Só que pra você seria outro jeito de usar. Depois você me procura e a gente fala. Mas aqui é pra pássaro, tá? Uma gota pra cada 10 ml de água até durar o problema. Ou no mínimo 30 dias. Todo medicamento que eu recomendo, no mínimo 30 dias. Mas se você tá usando, ah, Márcio, usei 15 dias, a feridinha já sarou, o pássaro tá bem e vou parar. Para! Eu sempre digo a você, continua mais uns 5 dias pra não deixar voltar o problema, né? Pra dar uma firmada. Mas você pode parar. Acabou o problema, pode parar. Pode ser usado em qualquer tempo. Qualquer época, não tem problema. Se fosse pra você, vamos lá. Vamos agora mudar o ticaracatica. Eu tô assistindo muito ticaracatica, então eu não tenho essa palavra na boca. Vamos lá. Se fosse pra você. Ô, Lobão, como é que eu uso esse medicamento se fosse pra mim? Você ia tomar 5 gotas de 4 a 5 vezes por dia. 4, 5 vezes por dia, 5 gotinhas na boca. Você ia resolver também o problema de dermatite, não sei o que, artrite, artrose. Esse tipo de coisa, beleza? E também ajudar a assarar os ferimentos, cicatrizar mais rápido e a diminuir febre, dor. Com certeza os efeitos são os mesmos pra você também. Muita gente não sabe, né? Mas os medicamentos homeopáticos, a ação nos seres humanos é a mesma nos animais. Então praticamente a gente usa os mesmos componentes. A gente só tem que conhecer a função de cada um deles pra gente juntar e encaixar os componentes certos. Pra não ficar repetindo a mesma coisa. É pra gente tentar cercar o problema de vez, beleza? Então tá aí, pessoal. Medicamento homeopático pra inflamação, ferimentos e ajudar aí a cicatrizar a ferida, o machucado da tua ave, beleza? Tem gente que pensa que a ave não tem, né? Artrite, artrose, esses problemas de nervo, problemas ósseos, problemas de juntas, de articulações. Tem gente que pensa que não tem, né? Precisa se informar melhor. Tem. Às vezes teu passarinho tá com a asinha meia dura, meia caída, a perninha meia dura, sem movimento. Pode ser um desses problemas. Até aqueles casos de pássaro que fica com o pescoço caído todo, pode ser um problema desse, você sabia? Pode ser uma inflamação na alguma parte do pescoço, tá? E tá trazendo essa artrite, artrose, esse tipo de coisa, problema de articulação, e teu pássaro tá com o pescocinho caído. Sabia que poderia ser isso também? Pois é, pode sim. Beleza? Tamo junto, tá aqui o medicamento. Quem quiser saber mais informações, é só entrar em contato. Lembrando, pessoal, há muita gente que me pergunta como guardar, como armazenar. Tá, testa da desgrama, né? Opa! Peraí, bô, vamos devagar. Muita gente pergunta como que armazena, como que guarda esse medicamento, como que utiliza. Pessoal, vamos primeiro para a utilização. Você vai pegar o medicamento, tá vazio, né? Que eu não apertei, não puxei o contagotos. Você vai pingar, você não vai encostar. Você não pode encostar, nem colocar na água, nem colocar no bebedouro, nem encostar no bico do passarinho. Esse contagotos não pode ter contato com nada, apenas com o medicamento, ok? Porque se você encosta em algum lugar, quando você traz, você vai trazer junto bactérias, germes, fungo, e vai colocar dentro do medicamento. Então, você vai contaminar o medicamento, beleza? Ah, mas eu gosto daqueles englóbulos, as bolinhas. Beleza, só que a bolinha você não pode colocar na mão. Porque como eu já expliquei, medicamento homeopático, ele age com energia, tá? Ele tem um sinal, um sinal de energia. Se você coloca na mão, você já colocou a mão, você já passou, transmiteu a sua energia para o medicamento. Você tirou um pouco da eficácia desse medicamento em encostar no medicamento, em ter contato direto. Então, quando você vai usar, que ele está englóbulos, põe na tampinha, a quantidade de englóbulos que você vai usar, e despeja dentro do bebedouro. Se fosse para você, ser humano, usar, põe na tampinha e despeja na boca. Não encosta, hein? Despeja, entendeu? Na boca. Entendeu? Forma de usar. Forma de armazenar. Pessoal, medicamento homeopático é recomendado que não fique próximo de produtos eletrônicos. Então, geladeira, micro-ondas, televisores, celulares, essas coisas não é bom. Não é recomendado que fique próximo de produtos eletrônicos. Então, o legal é você usar e guardar. Se possível, guarde dentro de uma caixinha de isopor. Beleza? Guarda dentro de uma caixinha de isopor, dentro de um armário, dentro de um lugar, afastado desse tipo de aparelhos, elétrons, eletrônicos. Beleza? Ah, Marcio, outra coisa. Eu uso o meu e deixo ali jogado em qualquer lugar. Os vidros deles, a embalagem é âmbar, para evitar que a luz solar entre e tire o efeito do medicamento, diminui o efeito do medicamento. Então, os bebedouros, quando você for usar, ou você usa dentro de casa, ou você usa bebedouro zamba. Porque, às vezes, mesmo dentro de casa, dentro do criatório, a luz solar está sempre entrando. Então, nem precisa ter luz, contato direto. O fato de estar entrando a luz solar, já está pegando também os raios solares no bebedouro. Então, de preferência, bebedouro zamba. Ah, Marcio, e a água? Ah, está aí, muita gente se passa. Procure uma água de boa qualidade, ou uma água filtrada, ou uma água fervida, ou mineral, tá? Porque, quando você ferve a água, você, além de matar algumas bactérias, algum protozoal, alguma coisa que tenha dentro da água, você também, quando ela está fervendo, aquele azinho está evaporando, também está diminuindo a quantidade de cloro dentro da água, tá, pessoal? O cloro dentro da água diminui a eficácia de qualquer medicamento. Então, eu falei qualquer. Então, com o medicamento homeopático não seria diferente. Tem muita gente que está usando remédio homeopático e está fazendo tudo o contrário. Está deixando o vidro exposto no sol, está deixando em cima da geladeira, tem gente que guarda dentro da geladeira, tem gente que está deixando próximo de produtos eletrônicos, entendeu? Tem gente que está usando bebedouro que não é amba, tem gente que está, é... pessoas que estão usando, deixando o passarinho no sol, depois fala, pô, o remédio não serviu. Você está usando errado. Então, pessoal, aproveita esse vídeo também para ter essas informações e utilizar do jeito certo, beleza? Estamos juntos. Depois eu vou cortar... Nossa, depois eu vou cortar esse vídeo e vou colocar esse pedaço de como usar e armazenar direito o seu medicamento homeopático. Vou lançar só esse pedaço individual para deixar aí no canal, porque tem muita gente que só assiste o começo do vídeo, não vai ver essa parte. Aí eu vou cortar essa parte desse vídeo e vou colocar na sequência aqui no canal também. Para as pessoas que não assistiram esse inteiro, tem acesso a essas informações de como usar e armazenar seu medicamento homeopático, beleza? Estamos juntos.